Destaque agora, já que eu citei, vamos falar dados aí da semana, das últimas horas, do confronto da Guerra Libertadora que a Rússia leva adiante na Ucrânia. E eu passo para o Tiago que ele vai destacar as últimas notas. Vai lá, Tiago. Muito se falou aí da contra-ofensiva da Ucrânia na guerra, e no dia de hoje o Nikolai Patrushev, que é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, ele fez um balanço dessa contra-ofensiva. Então, ele divulgou que entre os dias 4 e 21 de junho, foram destruídos 246 tanques ucranianos. Também as tropas nazistas da Ucrânia tiveram uma baixa de 13 mil homens. Também foram destruídos 595 blindados, 279 canhões de artilharia, 48 lança-foguetes, também 264 veículos aéreos não tripulados, 4 helicópteros, 424 equipes automobilísticas. Foi uma verdadeira destruição de todos esses equipamentos que o imperialismo vem fornecendo para a Ucrânia. Um ponto aqui que ele destaca é que em 2023 foram destruídos 250 tanques, dos quais 120 eram esses tanques leopards que fizeram tanta propaganda. Teve muita gente que se posicionou contra entregar esses tanques para a Ucrânia, que escalaria a guerra. E a Rússia vem mostrando como é muito superior às forças da OTAN que atuam na guerra na Ucrânia. É isso aí, Tony. E aí E aí E aí